Agradecemos a colaboração de todas as colegas, de todos os colegas. Nós vamos ler duas rápidas mensagens para as delegadas e os delegados deste CNP. A primeira delas é enviada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Eu vou lê-la rapidamente. Caros amigos do Congresso Nacional de Psicologia, saúdo a todos os participantes deste Congresso e aos seus organizadores que elegeram esta oportunidade para o debate sobre práticas profissionais, garantia de direitos, ética e cidadania. Todos são assuntos que permeiam as profissões ligadas à saúde e enriquecem as discussões entre nós, gestores e defensores da saúde pública. O Sistema Único de Saúde avança ao passo que as diversas categorias profissionais que o compõem são contempladas com políticas públicas sólidas, que compreendem equipes multiprofissionais e o atendimento integral ao cidadão. Nesse contexto, é de extrema importância a participação dos quase 28 mil psicólogos que hoje prestam serviços ao SUS na implementação e prática de nossas ações. Um exemplo disso é a existência de mais de 1.800 psicólogos hoje nos núcleos de apoio à saúde da família, os NASFs, que concentram equipes de prevenção a doenças e promoção da saúde em todo o país. Nos núcleos há uma atuação articulada com médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nutricionistas e, em muitos casos, inclusive com profissionais de educação física. Os psicólogos amparam nos NASFs ações como o combate ao fumo e a obesidade para citar algumas de nossas principais preocupações em saúde pública, o controle de doenças crônicas decorrentes de práticas nocivas e da falta de atividade física. Poderíamos citar diversos programas do Ministério causados na atuação desses profissionais, mas eu também destaco os quase 100 psicólogos que atuam nos consultórios de rua. Essa é uma ação mais recente do Ministério da Saúde, mas que ataca um mau sentido em toda a sociedade, o consumo de drogas e o consumo abusivo de álcool. Por intermédio dos participantes deste Congresso, saúdo as dezenas de milhares de profissionais de psicologia deste país, ofício inestimável a ação integral em saúde pela qual tanto trabalhamos. Abraço a todos, um excelente Congresso, Alexandre Padilha, Ministro do Estado da Saúde. E aí uma mensagem do Ministro da Educação, é isso? Então, por favor, a mensagem. Quero saudar todos os delegados e delegadas do oitavo Congresso Nacional de Psicologia. Esse Congresso, pela sua ampla participação, pela qualidade dos debates que já demonstrou ao longo da história do Conselho, pela capacidade de formular propostas de políticas públicas, é uma grande contribuição a tudo que diz respeito à saúde do nosso povo, às práticas que a psicologia tem em tantas dimensões relevantes das famílias, das empresas, das instituições brasileiras. Mas eu quero destacar em particular a parceria que nós estamos fazendo com universidades federais e o Conselho Nacional de Psicologia, para que a gente possa trabalhar juntos numa gama muito importante de temas que hoje estão presentes nas escolas brasileiras. Nós temos 70 milhões de estudantes, 200 mil escolas. E com o Conselho Nacional de Psicologia nós estabelecemos uma pesquisa que vai trabalhar com a solução e a mediação pacífica dos conflitos, que é um tema muito importante hoje, a violência nas escolas, tratar com políticas de prevenção às drogas, tratar com respeito à diversidade, à pluralidade, à convivência com a diferença, o respeito às diversas culturas que nós temos, às diversas religiões, às diversas opções que nós temos no âmbito da escola brasileira, tratar da homofobia que está presente, muitas vezes nas escolas, levando todo tipo de constrangimento. E nós queremos uma reflexão profunda, acadêmica, científica, com a mediação de competentes profissionais que nós temos no âmbito dessa pesquisa, trabalhando com os pais, com os estudantes, com as famílias, com os gestores, para que a gente possa sair dessa pesquisa com uma série de iniciativas e de novas políticas públicas. Eu tenho certeza que esse Congresso vai trazer ainda mais contribuições para tantos temas relevantes para o Brasil, mas eu peço uma atenção especial para que juntos a gente possa construir uma educação de qualidade que respeite a pluralidade, a cidadania, o respeito ao outro, a convivência democrática e harmoniosa no âmbito das nossas escolas. Parabéns a todos os delegados e delegadas, muito obrigado por esse espaço e contem com o MEC. Nós temos muita honra dessa pesquisa e dessa parceria que estamos fazendo com a direção competente da entidade nacional e da Confederação Nacional dos Psicólogos. Muito obrigado.